Música Fala galera, beleza? RonaldinhoDega aqui com mais um vídeo de mais Summercard pra vocês E galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo, graças a Deus Galera, como sabem, eu jogo na versão experimental do jogo E venho trazer aqui mais uma novidade que foi acrescentada no jogo Eu tive uma atualização aí de 63 MB Aí eu entrei no site, fui ver lá com os desenvolvedores do jogo o que foi adicionado no jogo E eles me falaram que foi algumas correções de bugs, que está na versão experimental ainda E já aproveitando que eles estavam mexendo sobre isso, eles adicionaram essa faixa amarela aqui na estrada Está vendo? Agora tem uma faixa única Uma faixa contínua, outra seccionada E daqui em diante já tem uma faixa dupla contínua Onde não é permitido ultrapassar na faixa dupla contínua E essa aqui no caso, que é uma faixa dupla, uma contínua, outra seccionada Eu acho que é isso mesmo É... quem vem de lá pra cá não pode ultrapassar E quem está indo daqui... deixa eu ver se está vindo cá Quem está indo daqui pra lá pode ultrapassar Eu vou ativar aqui o modo Superman aqui Vou dar uma voada aqui Eu já rodei aqui, ó, a estrada Não é toda a estrada que está Não está completa Aqui, ó, aqui já está Já acabou a faixa dupla contínua Já mudou aqui o esqueminha Aqui, ó, tem trecho que ainda não tem A faixa amarela Eu não sei se essa faixa amarela indica perigo Ou alguma coisa Eu não sei qual que é a intenção Não sei como que é as leis de trânsito É... na Finlândia, né Porque esse jogo, ele é finlandês Não sei como que funcionam as leis lá Mas já é uma modificação aí que eles fizeram na rodovia Aí aqui já volta a ter de novo A faixa amarela Aqui, no caso, já é a entrada para o mecânico Eu não sei se é próximo a entradas Não sei Ó, na curva que tem, ó Na reta mesmo não adicionaram, ó Como está chegando ali próximo a nossa casa Ah, é a nossa casa não Perdão, galera Na entrada ali da nossa casa, né Ó, aqui na curva já tem a faixa amarela Aqui próximo a entrada da nossa casa também tem, ó Eu achei interessante, galera Essa faixa amarela aqui na rodovia Galera, barulho de motosserra Vocês ouviram? Ó Barulho de árvore Deixa eu aumentar um pouco o som do jogo aqui, galera Calma aí Bom, galera, voltei aqui Olha o barulho de motosserra que tem Vamos ver aqui Mosquito desgracente Mamadeira É, eu acho que é só o som que esse cara adicionou Estou mais próximo do som, hein Que da hora, mano Aí sim, hein, galera Tá ficando bom, hein Olha o barulho de madeira É, vamos voltar lá pra rodovia, lá Pra nós continuarmos vendo aí, ó Eu achei interessante também esse barulho de motosserra, hein Aí, ó Vai chegando aqui próximo a curva aqui E já vai adicionando a faixa Ei, lá vem chuva Tome chuva Vamos ir até o pub, lá Ó o busão aí, ó Vou pegar a cara no tiozão Bom, galera Aqui já é entrada Não, aqui é entrada do aeroporto, né Eu já rodei lá no aeroporto Fui lá no No fletare também Nada foi modificado Na estrada de terra também Não percebi nada de diferente Bom, chegamos aqui, galera E galera, então esse vídeo aí Foi um vídeo rapidinho Só pra mostrar pra vocês aí Uma nova adição aí Na versão experimental Com certeza vai vir na versão normal, né Pra todos E se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se você não for inscrito Se inscreva, ativa o sininho E compartilha aí esse vídeo Com seus amigos no Facebook E até o próximo vídeo E falou! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON